Essa dor nas minhas costas tá me matando. Bem que tem a consulta hoje, mas tá doendo muito. Você tá orando? Ai, Tamara que orando? Da onde se tira isso? Tá tudo normal os seus exames. Não tem nada aqui? E me chama de doido ainda? Ai, amor. E que foi, vida? Eu não tô aguentando. Essa dor nas minhas costas tá me matando, amor. Como assim? Não melhorou nada. Tamara, eu não consigo ficar reto. Olha o meu ombro, o jeito que tá caído. Eu não consigo, eu não tô aguentando. É uma dor. Cadê seus exames? Você já fez os exames? Já fiz. Ainda bem que tem a consulta hoje, mas tá doendo muito. Calma, ó. Eu vou fazer agora pra você uma vitamina. Tô preparando a vitamina. Nossa, Tamara. Fica tranquilo, leva os seus exames. Mas é muito estranho, amor. Vai dar tudo certo, não deve ser nada. É uma pressão aqui nos ombros, nas costas. Mas todo médico fala que não tem nada, amor. Então, isso que é mais estranho. Eu fiz chapa, eu fiz o raio-x. Até agora eu tô com a ressonância. Vamos ver o que que vai dar. Mas, meu, tá muito estranho, muito estranho. Mas fica calma. Uma dor na cabeça, qualquer barulho. Nossa, amor do céu. Fica tranquilo. Fica tranquilo, vai dar certo. Você só precisa levar esses exames. Eu só preciso que você faça for por mim. Me pega o remédio mais forte se tiver. Eu vou pegar. Enquanto não dá o horário do médico, eu vou deitar. Você tá orando. Você tá orando. Ai, Tamara, que orando? De onde você tira isso? Desde quando orar cura? Me dá remédio, mulher. Você é doida? Calma, calma. Eu vou pegar um remédio pra você aqui, ó. Vai deitar ali. Eu vou deitar lá, tá? Deita lá e eu vou pegar um remédio pra você já. Já te levo. Tá bom. Faça o suco e levo pra você também, tá bom? Fica tranquilo. Vai dar certo. O que que é isso, gente? Tá muito estranho. Não tá normal. Tô pensando que ele faz, não dá nada. Essa dor só almeja. Tem que orar, pedir pra Deus, porque, olha, os médicos, pelo jeito, não tão tendo solução. Tem que procurar algum lugar. Amor, toma seu remédio. Ai, amor, não tô mentindo. Já fiz o suco rapidinho, pega aqui. Ai, não tô mentindo, amor. Calma. Já, já, por que que você já nos trocou pra ir pro hospital, Paulo? Eu não consigo nem me mexer. Só pega o meu sapato, põe o sapato em mim, por favor. Tá tomando seu suco. Eu vou colocar, amor. Você precisa se acalmar, precisa se cuidar. Me cuidar como, Tamara? Eu tô me cuidando. Eu não sei o que que é isso. Ai, amor, pelo amor de Deus. Que dor. Vamos logo, vai. Por favor. Você acalma, vida. Não, pode. Tá bom, só põe o outro, só. Pelo amor de Deus. Você vai ver. Você vai levar os exames dessa vez, vai sair lá no resultado. Ai. Tá bom? Fica tranquilo. Sabe qual que é o meu medo? É chegar lá na hora e o médico falar que não é nada. Calma, amor. Ai, por favor. A gente vai ter que ver um jeito de tratar isso. Continuar assim não dá. Que que é isso? Tá muito pesado as minhas costas. Se acalma, se acalma, vida. Pega o exame na gaveta ali pra mim, por favor. Calma, aí eu vou pegar. Vai devagar, quer que eu te ajude? Você não quer que eu vou com você? Você... Por favor, vai comigo. Pega o exame na gaveta aí, por favor. Ai. Nossa, que dor. É isso aqui? É isso. Ai. Tá doendo muito, amor. Ai. Ai. Calma, calma, calma. Paulo de Castro. Ai. Ó, doutora. Bom dia. Bom dia. Ó os exames aqui. E como você está? Nossa, doutora, eu não tô aguentando de dor. Tá doendo muito minhas costas. Eu devo estar com alguma coisa muito grave. Eu não consigo nem ficar pra frente, doutora. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, doutora? É muito grave? O que que tá acontecendo? Olha... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos outros. Meu Deus do céu, doutora. Eu devo estar com alguma coisa muito grave. Porque a dor é insuportável. Eu tomo remédio e não passa. O que que deve ser, pelo amor de Deus, doutora? Pelo que eu estou vendo aqui, tá tudo normal os seus exames. Não tem nada aqui de alteração nenhuma. Tá tudo certo. Como assim, doutora? Eu não consigo nem andar. Eu não consigo deixar minha coluna reta. É como se tivesse um peso nas minhas costas. Uma coisa que me puxasse pra baixo. Pelo amor de Deus. Tem que ter alguma coisa, doutora. Olha, Paulo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um encaminhamento pra você. Pra você estar passando como psicólogo. Psicólogo? Isso não é uma questão médica. Assim, não é uma questão de que você precisa de um tratamento físico, entendeu? Aqui não tem alteração nenhuma. Você tá me chamando de doido? Você tá achando que eu, eu tô inventando essa dor? O meu, a minha cabeça tá inventando essa dor? Eu sei o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo esse peso nas costas, essa dor no meu ombro. Essa dor na minha coluna. Eu não consigo andar. Tem dia que eu tenho que andar praticamente gatinhando. Eu entendo, Paulo. Só que assim, às vezes tem coisas que a nossa mente faz o nosso corpo sentir. Eu não acredito que eu perdi tempo fazendo exames. Às vezes você tá muito tenso. É assim mesmo. Mas olha, eu vou te dar uma guia. Você vai passar com essa psicóloga. Ela é excelente. Você vai fazer um tratamento com ela. Caso não resolva, a gente repete tudo de novo esses exames. Olha, doutora, por favor, daqui meus exames, vou procurar outro médico. Médico que não me chame de doido, porque eu não sou doido. Eu não preciso de psicólogo. Não, Paulo, eu não disse isso. Eu não consigo nem levantar. É como se tivesse uns 200 quilos nas minhas costas. E você vem falar que não tem nada aqui e me chama de doido ainda. Nossa, e ainda, o pior de tudo é aquela médica incompetente falar ainda que eu sou doido. Que é psicológico. Vida, eu preciso que você me escute. Eu tô tentando conversar com você já. Por favor, Paulo, você precisa orar, vida. Orar tá mal. Eu tô em campanha, eu tô orando pra você já tem uns dias. E eu tô pedindo pra Deus te mostrar o que é essa dor. Você também precisa orar, você também precisa pedir. Às vezes, não, só a minha oração não vai dar. Mas como assim, Tamara? Do que você tá falando? Eu não sei, eu não sei. Paulo, não tem explicação pra você tá com uma dor tão insuportável. Eu vou ter que repetir os exames. É melhor. Paulo, para de fazer exame. Você já fez todos os exames possíveis. Todos. E não sai nada. Você precisa parar. Escuta o que eu tô te falando. Ora, amor. Eu já passei por situações assim. Pede pra Deus. Deus vai te mostrar a vida. Para com isso. Eu vou deitar lá na cama. Por favor, olha. Eu vou te fazer um desafio. Ora antes de deitar. Por favor, irmã. Tamara, me deixa, tá? Vai tomar um banho e ore. Por favor. Esse jeito não vai dar, gente. Isso não é normal. Isso não é normal. Meu Deus. Não é possível um negócio desse. Muito pesado. Isso é falta de oração, Senhor. Eu tô aqui, meu Pai. Prostado ao seu pé, Senhor. Senhor, me mostra o que tá acontecendo comigo, meu Deus. Me mostra, meu Pai. Eu não aguento mais. Tá muito pesado, Senhor. Essa dor tá acabando comigo, meu Pai. É uma oração sincera, meu Pai. Me mostra o que tá acontecendo. Eu não aguento mais essa dor. Dor, meu Pai. Meu Deus, Pai, Senhor. Me mostra o que tá acontecendo, meu Pai. Por favor. Eu não aguento mais isso, Pai. Tá muito pesado. Meu Deus! O que é isso? E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos 1, 34. Se você crê, digite amém. Marcos 1, 34. Marcos 1, 35. Marcos 2, 35. Marcos 1, 35. Marcos 1, 36.